Oi! O vídeo de hoje é um pouco diferente do que a gente sempre faz. É um vídeo meio triste, mas que infelizmente é necessário. O Magic City vai suspender todas as atividades por tempo indeterminado para ajudar no combate do surto do novo coronavírus. A gente sabe o quanto uma decisão como essa impacta diretamente todo o setor do turismo que tem muitos custos mesmo sem abrir ao público. Por isso, nós pedimos a você que tem alguma reserva ou comprou ingressos para as próximas semanas que adie a sua visita, não cancele. Logo, logo nós teremos várias datas para você curtir aqui com a gente depois que tudo isso passar. Se você tem o fancard, fica tranquilo. A gente vai adicionar todo o tempo que o parque estiver fechado no final do seu contrato. Nós já adotamos outras medidas para o combate ao Covid-19 nas últimas semanas, como a redução gradativa do público, instalação de novos pontos de higienização e álcool em gel, reforço na limpeza, licença remunerada para os funcionários com mais de 60 anos, férias antecipadas, home office para algumas funções, reuniões somente por videoconferência, cancelamento de eventos, entre outras ações. Vamos deixar também algumas dicas para você se prevenir. Evite sair de casa, quarentena, isolamento, não é férias. Lave sempre as mãos, utilize álcool em gel sempre que possível, redobre os cuidados com os grupos de risco, principalmente com os maiores de 60 anos. Evite tocar o rosto, olhos, boca e nariz, e evite também o contato físico, como abraços, beijos e apertos de mão. A gente torce muito para que esse momento acabe logo, e a Cidade Mágica volte a fazer a alegria de todo mundo em breve. Eu sei que eu sempre termino os nossos vídeos com o Vem Pro Magic, mas agora você precisa esperar. Se cuida e nós nos vemos em breve.